Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega aprovimento a recurso em habeas corpus do prefeito Eduardo Paes. O recurso era para trancar ação penal sobre supostos crimes referentes a Rio 2016. De acordo com o Ministério Público Federal, a escolha da empresa vencedora da licitação, o consórcio complexo Deodoro, teria ocorrido mediante pedido de propina por Eduardo Paes. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região denegou habeas corpus para trancar a ação penal. Daí a defesa do prefeito interpôs o recurso em habeas corpus ao STJ, alegando que o recebimento da denúncia se baseou exclusivamente em depoimento de colaborador premiado e que o MPF não descreveu concretamente qual teria sido a vantagem indevida solicitada por Paes. Mas, ao indeferir o recurso, o relator ministro Sebastião Reis Júnior destacou que a denúncia está amparada não só na colaboração premiada, mas em documentos como relatório de fiscalização da Controladoria Geral da União e depoimentos de Correus. O ministro citou precedentes do STJ no sentido de que, para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a apresentação de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação, tendo em vista que as provas conclusivas da materialidade da autoria do crime só são necessárias para fundamentar eventual sentença condenatória.